Olá amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, então vamos começando com o último episódio de Corpse Party, a parte final. Essa última uma hora e uma hora e meia do jogo foi muito bacana. Essa conclusão foi muito legal, então espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo. Bom, vamos de volta aqui. Ali tem um pentagrama. Aqui eu já entrei, né? Aquela sala que não tem... Hum, então era aqui que eu deveria vir. Naho! Bem, se não é Ayumi Shinozaki, como você está? Naho, eu gostaria de compartilhar alguma informação com você que eu peguei. Você tem a minha atenção. O que você descobriu? Ela vai contar tudo, né? Então, Sashiko era assassina, né? Eu não tinha ideia. Muito interessante, de fato. Obrigado por me contar uma informação tão valiosa. Entretanto, você apenas descobriu metade do mistério. Você ainda tem que descobrir, determinar quem exatamente Sashiko é. Ainda há muita coisa a fazer antes da gente descobrir o que é para ser descoberto sobre essa escola. De qualquer forma, alguém que eu preciso encontrar. Se você me der licença. Eu não acabei de falar com você ainda. Mas eu perdi o interesse no que você tem a dizer. Quem era aquele garoto na sala de funcionários, eu me pergunto. Ele era um amigo seu? Um irmão, talvez? Ai, caramba, calma aqui. É, há um laço amoroso entre vocês dois. É o que mantém você, né? Seguindo em frente. Eu gostaria mais... Calma. Eu enjojo isso. Ah, tá. Eu ficaria mais animada se mais pessoas assim viessem aqui para eu poder assistir. É bem... Legal. Me entreter bastante. Então, eu gosto de ver. Nahu, eu estou desapontada com você. Hã? 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 Agora, por que seria isso? É... Você não era uma grande faminha? É por quê? É por causa disso? É o diário dela. O que é esse Sashiko para sempre? Essa porcaria? E o que são as ruínas da estátua de Shinozaki? Ruins of the Shinozaki... Não, do estado de Shinozaki? Como? Na nota de narro aqui, eu vou dar a observação correta do encantamento do Sashiko Shinozaki. E também o jeito de reverter os seus efeitos e voltar para casa. Ah, ela está lembrando. Sashiko para sempre. O procedimento para a observação... É... O que ativa o feitiço é a frase. Sashiko, nós imploramos. Ela deve ser falada uma vez para cada participante. Então, uma vez adicional para a Sashiko. Seguindo isso... É... As bonecas devem ser rasgadas, né? Se as bonecas das ruínas não estiverem disponíveis... Alguma coisa imprimida vai suprir as necessidades para esse ritual. Se tudo for feito como forma indicada, o espírito vai passar sem sofrer nenhum dano e nada de nota deveria ocorrer. Se qualquer parte do ritual será por feita incorretamente, entretanto, então a Sashiko, ela mesma irá descer... É... Né... Como é que eu posso dizer? Ela vai entrar em qualquer espírito viável na proximidade. E todos os perentes serão afetados com a sua maldição e serão teletransportados para um chão sagrado. E para reverter o procedimento. Se você deixou a Sashiko nervosa, você pode refazer o ritual corretamente, mas na ordem contrária. Primeiro, pegue o seu pedaço da boneca. Você colocou intencionalmente a... Como fazer errado no seu blog. Você queria que o ritual falhasse. Você fez isso por ele? O seu amado? O seu mentor, Sr. Kibiki? Você... Calma. O que você está tentando fazer? Você estava tentando ter certeza de que ele tinha grande parte, grande porção para estudar para o seu artigo? O que diabos é tão engraçado? Você acha que você é tão esperta, é? Bem, você não é. Então vaza, vai pescar. Vai pescar o que diabos significa. O que ela está dizendo é que é uma mentira. Qualquer um que lê coisa postada na internet e acredita, é um idiota. Um retardado completo. Você está tremendo. Calma aí, Kibiki. Tá, você não pode me dizer que você não tinha certeza sobre isso. Que nunca passou na sua cabeça que algo assim poderia acontecer. Quantas pessoas você enviou para ter uma morte terrível aqui? Você que espalhou essa maldição da Sashiko pelo país inteiro. Você! Você não sabe, não acha que eu... Calma, eu sei disso, ela quis dizer. Mas Kibiki, meu querido Kibiki, sorri quando eu faço as coisas certas para ele. Ah, Kibiki, meu doce, meu suculento mentor. Eu faria qualquer coisa por você, qualquer coisa. Mas o seu ocultismo me deixa assustada. Vocês todos podem apodrecer num canto. Você é uma pessoa horrível. Horrível, horrível, horrível. Deus, como você pode fazer isso? É o meu serviço proteger, é o trabalho do meu mentor e eu não deixaria ninguém entrar no meu caminho. Naho, você morreu aqui. E? Você se lembra o que você estava pensando quando você morreu? No que você estava olhando? Eu não me lembro, na verdade. É aquele momento que você apenas não consegue se recordar. Não importa o quanto eu tente, eu não consigo lembrar. O seu egocentrismo egoísta, custou a vida da pessoa que você mais amava. O quê? Você realmente não se lembra, lembra? As suas últimas ações como um ser humano, depois que você perdeu toda a esperança, mas antes de você morrer. Você não foi engolida pela escola, provavelmente por causa das suas habilidades, mas você sucumbiu para a escuridão. Ela vai mostrar o diário. Você entendeu agora? Você matou ele. Você matou o homem que você ama. Você matou o senhor Kibiki. Você matou ele com suas próprias mãos. Que porra é essa, mano? A menina saiu voando, mano. Virou um balão, velho. Ah, obrigado. Ela me deu um item. Dá um tempo. Isso é algum tipo de filme de terror? Você está bem? Estou bem. Eu quero saber o que é isso. Caralho! Peguei um feto! Estátua de bebê. Que porra é essa, mano? Tá, eu vou salvar o bebê aqui, mano. Tá, e agora para onde o grandioso Alan vai? É a pergunta que não quero calar. Já fui para... Tá, onde que eu tenho que botar uma estátua? Eu vi! Quando eu estava jogando, eu vi que tinha... Algum lugar que eu passei tinha dois pedestais. Eu acho. Eu tenho quase certeza. Só não sei aonde. E agora o que eu tenho que fazer, mano? É, agora eu não sei o que eu tenho que fazer, gente. Vocês já sabem, né? Aquele corte dos irmãos. Opa! Você está falando sério? Bem, não havia corpo, mas Morishige não dava para a gente salvar, eu acho. Mas por quê? Eu desejaria que todo mundo parasse de morrer tão facilmente. Representante de classe. Eu acho que a única que sobrou é a Sion e o I, então. Deus, como você pode ter tanta certeza disso? Ah, me desculpe. Eu acho que a gente pode ter, né? A gente pode concordar que nenhum dos nossos amigos se morreram aqui. Gostaria que a gente se juntasse a eles. Nós todos queremos sair daqui, então vamos apenas nos agarrar nesse desejo e continuar seguindo em frente. Nós sabemos a saída, então mesmo com as coisas um pouco ruins agora, ainda há esperança para nós. Nós estamos quase lá. Tudo que nós temos que fazer é encontrar a Sra. Yuin, então nós podemos finalmente fugir desse lugar. Parece bom. Eu quase esqueci Nakashima, eu tenho algo seu. Minha identidade. Isso também. E eu dei a estátua de bebê para ela. Me desculpe que eu não devolvi sua identidade mais cedo. Você deve estar doida por causa disso, se eu soubesse... Se você soubesse a saída, né? Acredite em mim, eu estava. Bem, então não perca esse pedaço de papel novamente, ok? Obrigado, muito obrigado. Você não tem ideia de qual alívio é eu ter isso de volta. Shinozaki, bom trabalho contando isso. Eu mal consigo contar como isso me deixa mais aliviado. Não tem problema. Ah, mas olha isso. Eu dei mais uma olhada nessas páginas que nós tivemos... Depois que nós tivemos uma conversinha com o Nahe, todas as manchas de sangue sumiram. Você pode ler cada palavra claramente agora. Kibiki, eu sinto muito. Minhas leituras eram muito amplas e minhas interpretações foram muito ingênuas. Esse lugar não é um simples plano de espíritos que eu pensei que fosse. Se você não sair daqui a mais rápido possível, nós estaremos em perigo. Eu já li isso. Eu pensei que nós conseguiríamos voltar facilmente através da estratégia da saída que eu detalhei. Mas esses espíritos de criança estão presos aqui de uma maneira muito particular. Não vai ser tão simples fazer isso. A gente vai ter que agradar os espíritos maliciosos que vivem aqui para trancar os portões que cortam pelo vazio planar. De volta para o mundo que nós conhecemos. Usando essa técnica antes de preencher essa condição, poderia ser muito perigoso. E eu não sei o que irá acontecer. O que isso quer dizer? Sim, esse plano vazio que separa a Heavenly Host do mundo real foi criado por Yuuki e os outros. E aí está totalmente ao nosso redor. Então se nós fizermos esse encantamento reversamente, a gente ainda não conseguiria voltar. Bloquearia o nosso caminho. Então nós realmente temos que fazer o Sashiko se arrepender e os outros espíritos também para conseguir voltar para casa. Ok, vamos fazer o melhor que nós conseguirmos. Nós estamos quase lá, certo? Certo. Ah, não. Outro terremoto não, véi. O que aconteceu? Ah, tá. Deixa eu salvar, né, véi. Tá, para onde eu vou agora é a pergunta de um milhão de raios, véi. Bom, gente, eu não sei para onde eu tenho que ir, então até eu descobrir, vamos. Ah, não. Eu não queria fazer isso. Caralho, mano. Fiquei sem querer nessa porra. Ah, que molecada. Eu falei que eu já tinha visto isso. Eu não sei se eu cortei o vídeo na hora que eu vi isso. Porque vai ter tantos cores nessa porra. Mas eu lembrava que eu tinha visto isso. Tá, tá. Um peculiar. Tá. Parece que a estátua de mármore encaixaria perfeitamente aqui. E aqui, será que é a estátua de bebê? Perfeito. Ah, calma aí, né. Vamos dar aquela salvada e vamos. Partiu. Eita, porra, agora vai. Naomi? Está aqui a massa negra que me atacou mais cedo. A placa diz enfermaria, mas o que quer que esteja no fim desse corredor, não há nada parecido com o que nós vimos antes. Minha... Minha cabeça. Irmãozão, dói muito. A minha também. Vocês dois estão com o nariz sangrando, sangrando. Vocês dois fiquem aqui, eu irei sozinho. Ai, caralho, vai dar merda. O que diabos? Aquilo é o rosto de uma criança e as mãos de uma criança na janela? Ah, uma coisa presa na porta. Sachiko. Limpeza na sala de referência, por favor, espere aqui até que eu terminar. Não, limpando a sala, né. Por favor, espere-me aqui até eu terminar. Tá, é a mãe da Sachiko. Sachiko? E era a mãe da Sachiko? A porta está aberta, entre. E agora, eu entro ou não, mano? Tá bom, né, velho? Então vamos. Sangue! Ai, meu Deus. É meu. Quando o meu nariz começou a sangrar. Ih, caralho. Eu acho que eu ficaria em perigo se eu ficar aqui por muito tempo, mas eu tenho o sentimento de que é alguma coisa aqui que eu preciso ver. Caralho, o cara deixou uma poça de sangue de nariz ali, mano. O que você diz? É, nós deveríamos ir pra viagem juntos na férias de verão? Eita, porra. Que caralho é isso? O que está acontecendo? Eu não consigo me mover. Eu estou paralisado? Meu querido, minha querida Sashi. Ela é meu orgulho e felicidade. É a mãe da Sachiko? Ela faria qualquer coisa por mim. Diário. De quem é esse diário? É dos espíritos? O livro parece muito velho, com páginas amareladas e as pontas estão meio dobradas, né? Mas tem letras escritas perfeitamente que ainda estão completamente legíveis. O quê? 19 de setembro de 1953. Eu acho que eu estou morta. Não, é. Eu pareço estar morta. Não, isso não pode estar certo. Eu não posso te perdoar. Eu não vou te perdoar. Eu vou te matar. Como você se atreve a machucar Sashiko? Como você se atreve a me machucar? Isso é ruim. Ele pegou o diário e vazou? Satoshi. Não, Miyuka. Levantem-se. Nós temos o cerdo desse corredor agora. Irmãozão. Corre, negada. Entra todo mundo em mim aí e vamos. Vazamos, véi. Ah, bacana. Ah, obrigado, gente. Por que que ficou preto a tela? Ah, tá. O problema não está morrendo ali. Vocês dois estão bem? Eu estou bem. Eu estou bem também. A dor de cabeça diminuiu. Deve ter sido aquele corredor. O que lugar era aquele, de qualquer forma? Era o escritório da enfermeira. Havia uma mulher lá com o pescoço quebrado. E logo, um pouquinho antes de eu correr, crianças começaram a aparecer ao redor dela. Eu não ouvi isso não, mano. Satoshi, aquilo é... Sim, é o diário da mesa. Eu tentei pegar isso mais cedo, mas estava completamente preso no lugar. Eu não consegui nem virar as páginas. É daquela mulher? Sem dúvida. Eu vi ela escrevendo nele. O quê? Há um nome nas costas. Yoshini Shinzo... Arara, Shin Ozaki. Caralho, esses nomes. Eu não tenho certeza do que nós iremos descobrir dele, mas... Eu vou apostar que há alguma coisa importante. Vamos dar uma olhada? Óbvio, né, véi? Óbvio. Eu falei bastante com as crianças hoje novamente. Elas são tão cheias de vida e estão crescendo tão rápido. Os estudantes mais novos são muito quietos e respeitosos também. É claro que os seus pais amam e cuidam deles muito bem. E têm ensinado eles muito bem. Mas eu não vou ser deixada pra trás. Eu pretendo criar Sashiko com o mesmo tanto de amor e devoção que qualquer deles. Toda, ela tá fazendo sete anos. Nós vamos nos encontrar depois da escola e vamos sair pra jantar. Eu espero que ela goste do gato estufado que eu dei pra ela. Gato empalhado, né? Eu tive que resolver uns documentos na sala de referência antes de me encontrar com o Sashin. Enquanto eu estava trabalhando, o diretor apareceu. Depois que ele e eu conversamos por um tempo, ele de repente veio para mim por trás. Ele me agarrou e me forçou a baixar. E começou a desabotuar minha blusa. Eita porra, agora vai! Ele sempre foi tão gentil, sempre ouviu meus problemas, mas hoje ele não parecia o mesmo homem. Os olhos dele estavam frios e vazios. Eu estava em choque. Eu não tenho nem certeza do que aconteceu comigo depois daquilo. Eu consegui fugir de alguma forma, mas ele estava logo atrás de mim. Eu apenas consegui chegar no pé das escadas e quando eu virei o corredor, eu senti que ele me empurrou. Eu bati no chão rápido e de repente, eu me encontrei incapacitado de me mover. Eu estava caído no chão, sem poder me mexer e eu estava morta. Muito sangue saiu da minha cabeça. Tenho certeza que foi um terror limpar aquilo depois. Eu também perdi controle dos meus báubos. O que é isso? É... Como é que é? Embarrassing? É constrangedor, para dizer o mínimo. Eu estava correndo, mas então eu fui puxada para trás pelo som de uma voz muito doce. Sashiko viu tudo. Eu acho que ela vira me encontrar. Porque ela veio me encontrar, né? O diretor fechou a porta nela. O que ele estava aprendendo a fazer? Eu gritei com todas as minhas forças para ele parar, mas eu estava morta. Eu não tinha força. Sashiko tentou correr, mas ela tinha as forças de uma garota de sete anos. Ele pegou ela facilmente, então, diante dos meus olhos, ele estrangulou a vida dela. Que homem cruel. Ele reabotou minha camisa, então levou o Sashiko para o porão e enterrou ela lá. Ele provavelmente dirá que minha morte foi um acidente e me relatará como desaparecida. Relatará, relatará não. Falará que a Sashiko está desaparecida. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não mereço isso. Não há rendenção para o que ele fez. 20 do sete. Do mesmo jeito que eu suspeitei, de acordo com o relatório do diretor, eu escorreguei e caí. Nada foi dito para ninguém sobre o Sashiko ainda. É, os outros professores e estudantes estão todos de luto por mim. Eles são tão gentis, eu estou de luto também. 21 do sete. Há um estranho na minha cadeira, a nova enfermeira, sem dúvida. Mas ninguém vem para vê-la. Ela não deve ser muito popular. Eu a odeio. 26 do sete. Pouco por pouco eu estou perdendo a cabeça. Pouco a pouco eu estou desaparecendo. A escuridão irá. Não, a dark way. Ah, uma vontade escura. Não a minha. Começou a se infiltrar no meu ser. Faça isso parar. Então, era a mãe da Sashiko? Falei, mano. Já matei a charada antes. Isso é horrível. Sim, é horrível. Sinto muito por ela. Espere. Ninguém mais ficou incomodado com as datas nesse diário. Sashiko não deveria nem estar lá. Os sequestros e assassinatos não ocorreram até 1973, se lembra? Ah, e o diário é de 53. 20 anos antes. Você está certo. Essas datas são de 20 anos antes. Mas o que significa? Caralho, o que será? Nós continuamos lendo esse diário de pós-morte e continuando a crônica da enfermeira da escola Yoshi Shinozaki. Os arrependimentos dela e tal. E detalhado em sua agonia. Presa ao lugar de sua perdição, Yoshi eventualmente se exaustou de todos os assuntos possíveis. E preencheu as próximas páginas com passagens do tipo Eu estou tão sozinho, tão sozinho. Eu quero ver o Sashiko novamente. Eu quero ver as crianças novamente. Eu nunca irei perdoá-lo por o que ele fez. Eu irei matar todos. Entre outros sentimentos parecidos. Tá, então qual que é a história final, mano? A mãe, ela... Então o Sashiko já estava morto ali, né? Naquele sequestro, se pá. Falaram que ela era a única sobrevivente. Por isso que não tem relato de ninguém, né, mano? Porque a mãe já estava morta, né, velho? E a Sashiko era um espírito. Sei lá, mano. Caralho, mano. Que diabos. Eu não consigo abrir a próxima página. Depois de certo ponto, as páginas do diário se traram tão ensanguentadas que elas estão todas presas juntas. E não dá pra abrir. Tá, e passando pras últimas páginas sangrentas, elas estão marcadas com 20 anos depois. Olha lá. Agora já é 12 do 7 de 1973. Sashiko é meu orgulho e felicidade. Ela faria qualquer coisa por mim. Ela até mesmo mataria muitas pessoas para manter a minha companhia. É, então. Tá aí, né, mano? O segredo tá aí. Porque ela matou as crianças lá. Ela me manda tantas crianças. Hum! Eu amo todas elas. 15 do 7. Eu tenho que fazê-la parar. Isso não vai me fazer feliz. Sashiko, por favor, pare. 16 do 7. A família dele é tão culpada quanto ele é. Eu vou amaldiçoar sua linha inteira, pra sempre. Eu vou queimar, botar algum sentimento nos seus cérebros. 17 do 7. Como isso aconteceu? Sashiko, que morreu comigo 20 anos atrás, tem um corpo de carne e osso novamente. What the fuck? Ela mata a criança e manda suas almas para mim. Mas eu não quero isso. Isso não vai me fazer feliz. Sashiko, por favor, venha me ver. Fale comigo. 20 do 7. Sashiko matou mais 6. E quando eles morrem, é como se cara traço de sua existência fosse removido da história. É... É... Tá. Mas ela não é capaz de sequestrar e matar crianças sozinhas. Ela faz aquele homem sequestrar pra ela. Sashiko, por favor, pare. 23 do 7. Sashiko não está mais matando por mim. Agora ela está matando porque ela gosta. Eu não sei quando essa mudança aconteceu, mas aconteceu. Seres vivos são tão frágeis e criaturas ficam nervosas facilmente. Eles nos mataram, afinal. Eu não posso perdoar ninguém que mata outro humano. Eu mato... Eu irei matá-los. Eu irei matá-los pelo que eles fizeram. Não vou mostrar... Perdão. 24 do 7. Mate mais. 25 do 7. Mate mais. 15 do 8. Traga-me mais. 18 do 9. Obrigado, Sashi. Ah tá. Graças a Sashi, eu não estou mais sozinha. Ela me mandou mais três crianças adoráveis hoje. Sashiko é meu orgulho e felicidade. Eu não acho que ela me reconhece mais, mas eu ainda a amo com todo o meu coração. 18 do 11. A escola foi fechada e o diretor pulou do telhado. Isso é bom, né? Pra ela, no caso. Eu acho que eu vou cantar com as crianças algo feliz e alegre. Que maneira horrível de morrer. Combina com ele. 23 do 11. Sashiko está andando pelos corredores. Esses corredores vazios. Ela mata qualquer um que entra. Pessoas que ouviram rumores ou estão apenas curiosas. Ela e eu estamos com tanta sede. Mas não há nada que nós possamos fazer. Afinal, depois disso, a escritura se torna muito ruim pra poder ler. Deus! Então, Sashiko esteve matando criança e mandando suas almas pra mãe dela. Pra que ela não fique sozinha. Eu acho que, eventualmente, isso a deixou louca. Parece que lá embaixo, até mesmo a mãe dela quer que ela pare. Aham. Sim, eu não tenho certeza do que nós faremos a seguir. Mas se nós vamos, né, conseguir fazer isso com o Sashiko, então parece que o diretor da escola é a chave. Se eu me lembro, o escritório do diretor é no outro prédio. Ah, tá. Então eu tenho que ir pro outro prédio, né, véi, se pá. Opa! O que que é isso aqui? Há uma boneca empalhada na forma de um gato preto. Ah! É o boneco da Sashiko? Não sei, véi. Ah, e agora o que eu faço, véi? Eu já apertei esse botão? Ah, já, né? Será que eu tenho que subir? Ih, eu não sei. Bom, gente, eu vou procurar o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir pro escritório do diretor, mas onde é? Pois é, então já vem. Bom, indo pra outra ala. Opa! O diretor se matando, mano! Seu barriga ali se jogou, véi. Isso é louco, mano. O que diabos eu acabei de ver? Ele pulou do telhado do prédio, então eu acho que aquele era o diretor de Heavenly Host. De novo? O cara cai deslizando, mano. É o seu barriga. Ai, meu. Yuka, não olhe. É apenas... Sim, eu duvido que ele possa encontrar descanso após o que ele fez. Então ele está apenas revivendo sua morte e... Né, cara... Direto. Isso é horrível. Mas por que eu não tinha isso antes? Espere, o que é aquilo? O quê? Parece como é uma chave. Parece como é uma chave, ó. Sim, mas uma chave pro quê? Eu vou pegar... Mano, é uma chave pro escritório dele, porra! Não, é muito perigoso! Eu vou ficar bem. Eu vou esperar pela minha chance, então correr. E pegar. Pegou? Ai, que nojo. Pega a chave, filha da puta! Peguei o quê? Cara, é bem menor do que parecia lá de trás. É de uma mesa ou alguma coisa? Caralho, é de uma mesa, mano? É, chave do diretor, é. Bom, é nesse prédio. Ah, você conseguiu. Agora volte aqui, Satoshi. E nesse prédio é o que tem aquelas escadas? Eu acho que eu sei onde é a sala dele. Eu acho que eu sei. Eu vou correr lá. E daí eu volto. Bom, eu acho que é aqui. Aqui era a que tava trancada, né, mano? A chave que... Ah, ela mesmo. Ela mesmo. Ela mesmo não, vamos falar direito. Perfeito. O que está acontecendo nessa sala? Nada, só tem uma coisinha brilhando ali. Eu não queria que isso acontecesse. Foi apenas um lapso temporário no meu julgamento. É, ela que é culpada. Ela claramente reagiu mais do que deveria dar sobre a situação. Estou com frio. Olha todos esses papéis nas paredes aqui. Ah, definitivamente alguma coisa errada sobre este lugar. Bem, eles diziam que o diretor sofria algum tipo de colapso mental antes dele morrer. Tá, então... É a culpa dela. Ah, o que é isso aqui, caralho? Pega. Ele tá repetindo o que ele falou. Não vou traduzir. Porque ele tá repetindo só. O que é aquilo ali? Pega, mano. O que é isso? Ah, um pequeno, né... Outra caixinha... Saquinho... Que está cheio de sangue. Será que... Só falta, né, velho? Ser outra língua de quem, mano? Não falta mais língua. Falta... Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, Yuka. Não olhe. Uma língua humana tá no... Né, dentro do saco. Toda seca e dura com a idade. O que? O que é isso? O que aconteceu? Eita porra. O que é que tá pegando? Takamine? Que porra é essa, mano? Tem alguém cavando? Toda noite. Toda noite o mesmo sonho. Eu me arrependo profundamente pelo que eu fiz. Eu não consigo nem expressar o quão envergonhado eu estou. Mas o quanto mais vocês vão fazer eu sofrer por isso? É, o diretor, o Takamine, né? Ah, eu entendo, eu entendo. Você não está realmente morta. Você está apenas fingindo. Mas eu acho que... Mas pense na posição que você está me colocando. Eu não consigo... Eu não posso permitir você dizer aos outros vivos sobre o que eu fiz com você. Ah, ele vai cortar a língua. Então eu sinto que eu vou ter que mudar isso para que você não possa falar novamente. Ah, então ele vai cortar a língua dela. Mas é da mãe da Sashiko ou é da Sashiko? Quem que ele enterrou? Eu não lembro. Ele enterrou a Sashiko, né? Você gosta disso? Você gosta disso? Você gosta disso? Se eu ver você nos meus sonhos novamente, eu voltarei. Eu vou matar a você quantas vezes for necessário. Agora eu não lembro se ele enterrou a Sashiko e a mãe ele falou que foi um acidente, né? É a Sashiko então mesmo que ele arrancou a língua. Será que é a língua da Sashiko? A Sashiko não fala, mano. Satoshi, Satoshi! Irmãozão! Ah, merda! Pulei sem querer. Você está bem? Ela perguntou e não viu. Sim, eu estou bem. Eu apenas estava olhando algumas memórias se desenrolarem. Dentro dessa sacola está a língua de Sashiko. O quê? Depois que o diretor ficou louco, ele decidiu que ele não poderia ver o Sashiko falando com ele novamente. Ah, então ele ficou louco por causa da Sashiko. Por causa que ele matou a Sashiko, né? E a mãe, no caso, sem querer. Mas sem querer é o caralho, né? Então por isso que ele ficou louco. Ah! Então ele enterrou o corpo dela. Não, ele desenterrou o corpo dela e cortou a língua dela. Isso é horrível. Eu acho que nós deveríamos devolver isso pra ela. Eu tenho certeza que ela deve estar procurando por isso. Devolver pra Sashiko? Não, não! Pra mim! Dá a língua dela pra mim! Pra eu lamber meu sovaco. Desculpa, me exaltei um pouco, mas já estou bem. Tá, e o que eu faço agora, mano? Lá vamos nós. Onde eu vou achar a Sashiko? Eita, porra. É, e agora? O que eu faço? Eu olhei tudo que tem pra olhar aqui. Dá pra eu me jogar nos buracos? Ah, caralho! Tem um buraco aqui, mano. Uau, é uma passagem secreta. E há uma escada. Caralho, ainda bem que eu voltei pra essa sala, velho. Ainda bem, mano. Eu não gosto disso. Tem aqueles encantamentos de proteção perto dele. Sim, mas isso significa que o diretor... Que o diretor está com muito medo do que quer que esteja lá embaixo. Nós devemos checar. O quê? Eu vou primeiro. Na Omiyuka, vocês descem depois. Irmãozão! Tenha cuidado, Satoshi. Eu terei. Caralho, ainda bem que eu voltei pra... Ah, bacana. E agora? E eu tenho que ir pra lá com esses? Eu não sei, mano. Ih, gente. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que... Ah, óbvio que eu tenho que sair daqui, mas... Pra onde, eu não sei, velho. Então, me dê um minutinho. Ué? O diretor tá aqui? O que é isso? Ah, tá. O cara cagou um diário. É um caderno do caso de assassinato. É, do caso de assassinato. Cheio de notícias de jornal... Jornais com fotos. Alguém circulou a foto de uma das vítimas em caneta vermelha e escreveu o nome Sashiko Shinozaki embaixo. Isso deveria nos dizer alguma coisa sobre ela? Eu não sei. Ah, olha. Há outro pedaço de papel aqui. Jornal, né? Parece ser mais velho. 20 de julho de 1953. Cara, esse é bem antes do assassinato. Isso é tipo 60 anos atrás. Tá. Tengen Times é o nome do jornal. Heavenly Host perde a enfermeira querida, que é a mãe dela, né? Ah, tem que ser... Tá. Normalmente a medicina, né, desse lugar aí do Japão, normalmente prefere tratar a mente a alma do que o corpo. Uma das suas enfermeiras mais renomadas, Yoshishinozaki, de 27 anos, foi encontrada morta após cair de um par de escadas... De um... Como é que é, mano? De um negócio de escada... De uma escada. E quebraram o pescoço. Recentemente servindo a escola como enfermeira de Heavenly Host, é... Ainda... It's there that the body was... Ah, foi onde o corpo foi encontrado. Tá. Através de canções e histórias, ela transformou a enfermeira da escola num lugar divertido e revigorante para se estar. Sem dúvida, ela será... Sentiremos a falta dela. Muitos estudantes estão procurando... Estavam, né? Estavam... Estavam ansiosos para uma viagem com a senhora Shinozaki e expressaram sua tristeza com o cancelamento desses planos. É... É mesmo que um grande número de crianças são muito jovens para entender o que aconteceu, há um senso de melancolia por toda a escola durante esses dias. Isso é tão triste. É, isso poderia ter alguma relação com o estado Shinozaki que Naho mencionou nas suas notas? Ah, olhe! Há um artigo relacionado na mesma página. A única filha da enfermeira que morreu foi dada como desaparecida. E há uma foto! Sashiko Shinozaki desaparecida. O quê? É exatamente a mesma garota, é Sashiko. Exatamente a mesma que a foto... Que ele na foto dos assassinatos 20 anos depois. As duas fotos são praticamente idênticas. Como isso é possível? Como ela pode existir em ambas as eras? Não importa como você olhe para isso, definitivamente é a mesma pessoa. E quem quer que colocou, que juntou esses jornais aqui, obviamente fez essa conexão também. Isso está se tornando cada vez mais estranho. Caralho, mano. Deixa eu salvar no 1 aqui e vamos que vamos. Bom, então descendo, descendo. Como diria o grande Silvio. Ih, caralho! A Mina está ali. A Sashiko. Ah, droga! O que é? Nós temos que se esconder agora? Caralho, temos os mestres da camuflagem. Aquela é Sashiko, não é? Aham. Droga! Corre, vamos tentar subir. Eu não consigo me mover, eu não consigo falar. É tipo, como se estivesse completamente paralisado. Eita porra. Quem que é essa porra? Alguma coisa parece diferente nela. Ela não é mais fantasma, mas ela está meio que inteira. Espere, pare! Não, fique longe de mim! Essa é a Sashiko, né? Que está fazendo. Ah, não. Ah, é o cara que matou a mãe dela. Eu disse, pare! Ele empurra ela. Ah, foi assim que aconteceu, então. É, daí o cara fica louco. Mamãe. Ah, daí ele vê ela. Ah, olá, Sashiko. A mina está com a boca aberta ali, por quê? Vai estar com fome? Você viu tudo, não viu? Qual é? Se mova, droga! É, ela não consegue se mover ainda, a Yumi. Fique longe, rápido! Daí ele corre atrás dela e mata ela também, né? Ah, deveras interessante. Sashiko corre. Caralho! Sashiko é Keniana, mano. Ah, todos se perseguindo. Está tipo um sapateado, mano. Tá, não entendi o que está rolando aí. Caralho, mano! Escorreram a escola inteira, hein, velho? Você é louco. Os caras fizeram aqui uma maratona pesada. E a musiquinha está só curtindo. Tá, respiração assustada. Ih, ah, ela se escondeu no banheiro. Venha cá. Achou. A mina correu a escola inteira para se encurralar no banheiro. Temos um gênio. Caralho. A calcinha da mina, mano. Que desnecessário isso, velho. Você viu tudo, não viu? Mano, esse jogo é muito doente, né, velho? Esse japonês, mano. Caralho, maluco. Daí ele esfaqueia, não. Ele estrangula a Sashiko. Eu vou estrangular essa cachorra já, já. O cara volta e some. Você viu tudo, não viu? O quê? Ele está falando com a gente? Shinozaki, nós vamos sair daqui, vamos! Tá, corremos. Corremos para onde? Corremos para a cachorra esfaqueada. Shinozaki, espere! O quê? Puta que pariu, velho. Nós não estamos sendo seguidos. O acidente de Yoshi e o desaparecimento da Sashiko. Parece que nós estamos vendo eles, né, ao vivo. O que ele planeja fazer com o corpo dela? Ele está escondendo, não está? Calma aí. Pronto, vamos. Matei a cachorra. Enterrei ela na minha escola. De acordo com aquele artigo no jornal, A mãe morreu num acidente. E a filha foi relatada como desaparecida. Isso é apenas... Não dá pra entender. Então, se você fosse esconder o corpo da Sashiko, Onde você faria isso? Eu não conseguiria nem dar um palpite sobre isso. Lembre-se do manuscrito que o Sr. Kibiki estava escrevendo, Daquele que o Moshida falou pra gente? Havia alguma coisa sobre um porão amaldiçoado Que foi selado desde que a escola foi aberta. Você acha que talvez... Boa, sim. Vamos procurar. Tá, agora só tem um problema. Onde é que é o porão abandonado, mano? Será que eu já estou no porão abandonado? Mano... Eu não sei nem onde que eu estou, velho, mas eu... Pare! O que está errado? Alguma coisa aqui. Hã? É, amigo, o quê? Fala pro pai aqui. Ei, há realmente alguma coisa aqui embaixo? Definitivamente tem. Tenha muito, muito cuidado. A Karen diz que a cachorra está viva. Eu enterrei ela, mas não deu certo, velho. Tá, o que tem aqui? Tem que entrar aqui, né? Sala de interrogação. Tá bom, né? Boa sala. What the fuck? Alguma coisa errada? Não, não, vocês só estão num pentagrama do Satanás. Tirando isso, está tudo certo. Essa sala parece ter sido feita para magia negra ou bruxaria, ou algo assim. Como você acha isso? Como você sabe disso, né? Eu não vejo nada fora do normal. Coe, a gente deve continuar andando. Você disse que havia presença... Calma. Que tinha uma presença lá perto do incelerador, certo? Tudo bem, vamos. Tá, tudo bem, vamos. Na verdade... Que tal você continuar e eu alcanço você depois? Legal que eu falei pra gente ir e ela fala isso, né, mano? Tudo bem, mas não demore muito. Que voz foi essa agora? Eu não disse nada disso. Shinozaki! Ei, Shinozaki! O que? O que é isso? Isso, isso. Melhor ideia que você tem, mano. Ficar no meio de um circo do Satanás. Não, Deus, não! Kishinuma! Kishinuma! Ela ficou presa? Eu estou presa aqui. Abra, qual é? Kishinuma! Kishinuma! Alguém, abra a maldita porta! Qual é? Por favor! A mãe da Sashiko. Shinozaki! Ah, não. Quem que é essa mina? É a mãe da Sashiko? Eu estou feliz de te ver. E viva! Você está bem? Quem que é essa mina? É a senhora Yui? Agora eu estou ouvindo a voz da senhora Yui. Se isso for mentira também, eu realmente vou perder a cabeça. Do que você está falando? Olha aqui! Não há nada pra temer. Ela está viva então, senhora Yui? Realmente é você! Onde você esteve todo esse tempo? Nós estivemos muito preocupados. Eu sinto muito. Deve ter sido aterrorizante ficar sozinho aqui. Adeus, senhora Yui. Você está machucada. Bem machucada também, pelo que parece. Ih, não, não. De novo? Shinozaki! Ai, meu braço está doendo muito. Shinozaki, qual é? Levante-se. Nós vamos sair daqui. What? What? Ah! Rápido! Segura na minha perna! E escale o meu corpo! Caralho! Sra. Yui, não! Rápido! Caralho, a mina fazendo cosplay de corda. Que pesado, mano. Que isso! Eu não vou aguentar nós dois, né? Com um braço só há muito tempo. Meus dedos estão... Rápido, Shinozaki. Você vai cair também. Eu sei. Meus dedos não aguentam mais. Caiu as duas? A senhora Yui, senhora Yui! Qual é? Você está quase lá. Conseguiu. Salva ela! Salvou. Ah, o Yoshiki. Shinozaki! Ah, ele vai salvar a senhora Yui. Senhor Yui! Segura a mão dela! Não, não. Eu vou subir sozinha. Esse chão pode... Quebrar a qualquer momento. Vocês dois precisam sair daqui. Mas... Faça isso! Ikishinuma, cuide de Shinozaki. Senhor Yui! Shinozaki, vamos! Shinozaki! Caralho, maluco. Shinozaki, seja forte. Não importa o que aconteça, seja forte. Você tem habilidades que podem ser melhor do que qualquer outra pessoa. E quando você sair daqui, eu sei que tudo vai funcionar. Tudo vai dar certo, né? Você sabe aquele sonho seu de que nós estávamos conversando? Qual sonho? Eu não lembro. Agora, saia daqui! Você não entende a gravidade da situação? Vá, agora! Shinozaki! Caralho, Shinozaki, mano. A senhora Yui se sacrificou por nós. Não! Não! Senhor Yui! Senhor Yui! Shinozaki, corre! A gente tem que andar. Me solte, eu não ligo mais. Shinozaki! Ouça. Você talvez esteja disposta a deixar o sacrifício da senhora Yui ir pelo ralo, né? Mas eu não vou. Não vou deixar ele ir pelo ralo, né? Sem vão, no caso. Você sabe, né? Isso é o que ela quis dizer quando ela disse pra você ser forte, droga. Eita, porra. Ih, aí é a entrada do negócio? Quem? É o diretor. Eita, porra. É lá mesmo. É o incinerador? Não lembro, mano. Que incinerador estranho. Parece que... Parece como se fosse alguma coisa que você veria num crematório. O que é isso? Parece que alguém jogou alguma coisa aqui. É muito amarelo. Você pode ver um laço amarelo, alguns pés em frente, coberto em não sei o que é suit. Cinza, será? Eu acho que é o laço do vestido da Sachiko, mas eu não consigo alcançar. Os meus braços não são grandes o suficiente. Ixi, Maria, agora. Agora vai. Na escuridão dentro do incinerador, a figura de uma garota pode ser vista. Ela está abaixada com as mãos nos seus joelhos. O que? É. Essa Chico. Quando você encontrou o olhar dela, ela gira no lugar e começa a ir mais fundo na máquina até que ela some da visão. Que diabos. Está bem apertado lá, mas parece que talvez com um pouquinho de esforço a gente consegue se arrastar até o outro lado dessa coisa. Na verdade, olha pra lá. Há um negocinho, um pontinho bem pequeno de luz. Talvez seja uma sala ou algo assim. É a melhor pista que a gente tem. Espere, você está louco? Esse é um incinerador. E se alguém acender ele enquanto nós estivermos lá dentro? Boa. É, ok. Você espera aqui e eu vou sozinho. Ok. Tudo bem, eu vou também. Vou também? Não, vou também. Às vezes eu falo sem querer. Eu disse pra você esperar lá. De jeito nenhum, eu vou com você. Droga, bem. Tenha cuidado aqui, ok? É, tem uns pedaços bem, bem grandes de poeira e cinzas que você pode se prender nele se você não tomar cuidado. Obrigado. Tá, eles estão se arrastando lá pelo incinerador. Obrigado. Caramba, tem um pedacinho bem apertado aqui. Nós chegamos tão longe, mas parece que a gente só andou metade do caminho. Talvez seja porque o teto é tão baixo que eu não consigo nem levantar, mas eu honestamente nunca me senti tão desconfortável na minha vida. E se a saída estiver bloqueada, a gente pode ficar presente em posição para sempre. Ah, o que diabos está errado comigo? Eu não deveria pensar em coisas assim. Caramba, meus cotovelos estão doendo pra caramba. Eu nunca vi tanta poeira e cinza antes. Nós não podemos continuar respirando isso. E aí, saíram? Ei, você está bem? Eu prendi minha mão um pouco. Algum tipo de fio de metal aqui. Bom saber. Vire-se. Ih, a Sashiko falou. Por favor, vire-se. Turn back, keep going. Eu vou virar, vai. Ei, a gente pode voltar? É, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Tudo bem. Você consegue se virar? Aham. Beleza, voltaram. Eu não sei. Eu sinto que alguma coisa suspeita rolando aqui embaixo. Eu não acho que há algum outro lugar que a gente possa ir. Eu não gosto também, mas se você... Calma. Eu não gosto, mas... Se você estiver morto. Ah, tá. Mas se você quiser realmente ir, eu vou com você. Tá, daí ele foi. Caralho, eles voltaram pra ir de novo, né, mano? É tipo... Vamos pros Estados Unidos a pé? Vamos. Daí chega na metade do caminho. Cansei. Vamos voltar? Vamos. Definitivamente tem alguma coisa aqui. Vamos. Ok. Ai, caralho. Caralho, mano. Essa cochichada foi muito na minha orelha, velho. Vire-se. Fique longe. Ai, hippie. Eu não te disse para virar? O que aconteceu? Eles morreram? Um abrigo de bomba abandonado. Um sistema de túnel subterrâneo. Quem pensaria que haveria alguma coisa assim embaixo dessa escola? Irmãozão, eu tenho que fazer xixi de novo, mano. Essa mina aí devia ser apelidada de mijo. Yuka, você consegue segurar? Deixa eu te falar que ela tá segurando por uns três capítulos do jogo. Você acredita, amigo? Não? Tá bom. Então, né, vamos deixar. Deixa eu salvar o jogo. E tem uma mina chorando, hein? Agora, quem é? Eu não sei. Será que é essa Chico? Ih, caralho. Ai, meu Deus. Que diabo. Ih, caralho. Que diabo é esse? Um monte de cabeça, mano. Que diabos. Todas essas cabeças alinhadas como prêmios. Deus. Eles não parecem tão velhos assim também. Eu acho que elas são vítimas da maldição que ficaram... Não. Que elas são vítimas da maldição que ficaram presas aqui igual a nós. Que diabos de pessoa doente, né, tomaria tempo pra alinhar a elas tão organizadas assim? Talvez alguém com... Obsessivo compulsivo, né? Alguém que... Que tem orgulho da sua coleção. Não é alguém que eu gostaria de conhecer. Isso é certeza. Tá. Ih, caralho. Cara, mais cabeça, mano. Eita, porra. Ah, caralho. E agora fodeu, né, mano? Deixa eu salvar porque eu acho que eu tenho que... Se eu... Eu tenho que seguir o... Ai! É, eu tenho que seguir o que o fantasma seguiu, mas eu não lembro, mano. Deixa eu ver. Tá lá! É do Brasil! Ayrton Allen. Beleza, vamos ver o que que rola aqui. Ixi, e agora? Quem é você? Ah, é o cara que filma. Ele tá aqui. Espere! Pessoas? Como é que é? Eu... Você... Aqui, você derrubou isso. O cara tá muito louco, velho. Caralho, o cara tá maluco. Respeita o moço. Patente alta. O que aconteceu? Eu não faço ideia. Ele apenas olhou pro meu rosto, então ele... Vamos, nós devemos continuar aqui o mais rápido que a gente pode. Coisas estranhas parecem ser normais nesses túneis. Beleza, deixa eu salvar novamente. Esse daqui com certeza tem que ser apertado. Óbvio. Esses botão aí sempre é alavanquinha. E agora... Ah, perfeito. Outra. Tá, e agora? Onde abriu? Onde, Maio? Foi aqui? Ih, caralho. Não foi aqui? Ou foi aqui? Ah, foi aqui. Outra. Ah, agora abre lá em cima, né? Ah, perfeito. Perfeito. Caralho, que rolém, mano. Aí, subi. E agora? Ah, não. Tá, tá certo. Tá certo. Tá certo. É aqui mesmo. Aqui não tem saída. Outra? Puta que pariu. Eu tô perdido já, véi. Tanta alavanca que tem nessa porra. Calma, abriu aqui? Ah, foi aqui esse pai, hein? Aí, agora... Ah, perfeito. Acho que agora eu abri a que eu tava, né? Eu espero. Se não, se abrir, eu vou logo salvar o jogo. É, perfeito. Tamo lá, gente. Tamo lá. Tamo fazendo progresso. Deixa eu salvar o jogo aqui e aqui, né, véi? Tem que salvar nos dois pra dar aquela, né? Vou salvar aqui. Aí. Aí. Perfeito. Vamos lá. Vamos que vamos. Ai, carai. Ih, lá vamos nós. Ah, de novo essa porra não, mano. Tá. Canto. Esquerda. Meio. Direita. Canto. Sobe. Fudeu, porque eu não tô enxergando mais. Desceu. Meu santo Cristo, véi. Puta que me pariu, mano. Ué? Não entendi. Tipo, ele desce... Calma aí. Ele desce pra cá e se eu for... Tá. Tá bom. Tá bom. Não dá. Ih, caralho. Não, 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 não. Eu tenho que passar isso, véi. Canto. Direita. Canto. Não. Meio. Canto. Aqui. 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 Caralho, o cara é o mestre das... Filho da puta, né, mano? É incrível. Se alguém tem o dom, sou eu, né, véi? Não tem como, mano. Tá, beleza. Único lugar possível. Ah, sala de dissecção... Dissec... É dissecção que fala em inglês? Dissecação. Dissecação. Dissecamento. De dissecar as coisas. Que lugar é esse? O cheiro é completamente horrível. Você está bem, Yuka? Acho que não. Ai, caralho. Que susto, porra. Que diabos é essa sala? Pra que ela era usada? A mesa, com certeza, tem muitas manchas de sangue nela. Ah, tá. Eu tenho que andar já. Caralho. Tomei que... Tá, tem um negócio grotesco. Ah, os esqueletos daqui no chão. Tá, uma criama. Uma menina, obviamente. Que tem... Ih, cara, é nóis. Ah, um guarda-roupa grande aqui. O grande o suficiente para caber um ser humano. E está vazio. Tá. Tá, o que que é que está nessa pia fede muito e tem um peda de carne lá. Tá. Ih, o guarda-roupa. Não tem nada nessa porra. Cabe um humano aqui. Tá. Deixa eu salvar, mano. Eita, porra. Passos. Alguém está vindo. Ah, mano, já saiu. Mano, eu tenho prática já, né? O que nós fazemos? Os passos estão ficando mais pertos. Embaixo da mesa, rápido. A gente não vai ser encontradas rápidos dessa forma? Não há outro lugar que nós todos possamos nos esconder. Vamos. Mano, no armário, véi. No armário, mano. O que que é isso? Ah, é o Taguchi de novo. Ah, ele se escondeu no guarda-roupa. Tá, quem será que está vindo? Yoshikazu. Yoshikazu é o filho do diretor, eu não lembro. Naomi, aguente aqui. Quem é esse porra, mano? Quem que é? Quem que é ela? Eu não lembro. É a Yumi? Naomi. Ah, é. É o filho do diretor, né? Caralho, ele vai cortar ela. Não. Ela está morta? Ele achou o Taguchi. Nossa, abraço, Taguchi. Aquela menininha era a Yumi, né? Não acredito que ela faleceu, mano. Fiz tudo pra salvar essa filha da puta e ela morre assim, mano. Eu acho que ele se foi agora. Naomi, você está bem? Acho que não, né, amigo? Ah, Yuka? Onde? É, a Seiko. Onde aquele maldito está levando a Seiko? Espere, Naomi! Puta, a mina vai sair correndo. Ah, já achamos. Ela já passou por coisa o suficiente. Eu não posso apenas deixar isso continuar. Ah, minha amiga. Espere, por favor. Não corra sozinha, Naomi. Droga. Yuka, venha. Fique do meu lado. Tudo bem. Vem, Yuka. Não largue do seu irmão. Sou eu agora que continuo, não. É... A gente pode, né, ter certeza que ela está seguindo a trilha de sangue. Vamos tentar alcançá-la. Ok. Tá, mas antes de alcançar, eu vou salvar o jogo. Deixa eu ver se já dá pra eu andar. Tá, tá. Deixa eu salvar. Está do salvo. Subir. Tá direita. Ih, tem uma velinha ali. Foda-se a vela. Já salvei agora. Subir. Onde tem sangue nessa porra? A trilha para aqui. Hã? A trilha de sangue do corpo de Shinohara. Ela para aqui. Mas por quê? Tá, e agora, mano? Direita, sucesso, né, velho? Não preciso nem responder, mano. Ih, caralho. Que sensação é essa? Eu tenho sentimento de que a gente não deveria ir por esse lado. Tá, tá bom. Vai, filha da puta. Eu vou pelo outro. Caralho, direita não é sucesso, mano. Ainda bem que o cara é o Homem-Aranha aí, com esse sentido aranha, velho. Senão eu estava fudido, mano. O quê? Era a Yumi mesmo, né? Aquela lá. Ah, Seiko. Sei lá, mano. Já nem sei esses nomes. Estamos sem cabeça, mano. Por quê? Por quê há tantos corpos? Espere, é Kishinuma? Kishinuma, você está aqui? Não, por favor, não. Kishinuma! Por quê? Por quê eu tenho que estar sozinha aqui? Não, não. Não pode ser. Ele... Ele está aqui comigo, afinal? Não! Ei! Tem alguém viva aqui? Tem alguém viva aqui? Nem pense nisso! Nem pense em me matar ainda. Caralho, o cara está vivo ainda! Saiu de onde, mano? Kishinuma! Kishinuma! Antes que eu percebesse, eu fiquei preso... Hã? Eu fiquei preso descendo num lugar diferente. Quase terminei na piscina. Hã? Onda. Não entendi nada, velho, o que ele falou aí. Isso seria terrível. Você está bem, Shinozaki? Ah, bacana. Deixa eu salvar de novo, né, mano? Salvar sempre é bom nesse jogo, velho. Que qualquer coisa que eu fizer vai dar merda, daí vai fuder... Que susto, velho. Yoshiki! Shinozaki! Moshida! Yuka também! É bom ver vocês. Vocês dois estão bem? Vocês estão sem fôlego? Por que será, né? Naomi. Naomi foi atrás daquele monstro que pegou o corpo do Shinohara. E ela... E ela se separou da gente. Ah, tá! A Shinozaki é outra, né? Esses dois eram aqueles que caíram do incinerador, né? Tá explicado, Spah. Agora eu entendi. Tá. Nakashima está desaparecida? Ei. Senhor Yui também. Deus. Isso é tudo culpa minha. Seja forte, lembre-se. Essas foram as últimas palavras da senhora Yui. Então nós temos que fazer o que ela disse e sair daqui vivos, ok? Certo? Senhor Yui. Você sabe, eu nem consigo pensar nela sem ser com um sorriso no rosto dela, né? Não importa o que nós estivéssemos passando, a senhora Yui sempre estava lá pra nós. Ela estava torcendo por nós desde o começo. Eu tenho certeza que ela ainda está. Ah, Ted. Qual é? Vamos, quer dizer. Nós temos que fazer isso pela senhora Yui. Não vamos preocupá-la mais. Tá bom. E aquela salvada monstra. Vamos subir. Subir na vida sempre. Essa porra. Naomi, por favor, esteja bem. Tá, ela vai ficar bem, gente. Todo mundo vai ficar bem nessa porra. Ai, meu Deus. E agora? Seiko, Seiko, onde você está? Eu não vou deixá-los. Não vou deixar eles machucar você mais. Eu vou te proteger. Eita, porra, agora. Que diabo é isso, mano? Ah, bacana. Ayumi. Yuki, você está aqui. Isso significa que você ainda tem o controle sobre você, né? Ayumi, não desista. Hã? Você está, né, cheia de escuridão. Seus efeitos estão começando a te afetar. Ainda há tempo de pará-la, mas você deve se apressar. Ela está aqui. É na próxima sala. É... Quer que... Quer ou não que vocês consigam voltar pro seu mundo, depende apenas dela. Vá, rápido. Espere. E Naomi? Nós não podemos deixá-la ir embora sem ela, né? Ela está lutando seus próprios demônios agora. Se ela conseguir superá-los, se ela conseguir resistir da sua própria escuridão, ela virá também. Ixi Maria, qual que é os demônios dela, mano? Sachiko. É, talvez seja possível agradar até mesmo o Sachiko. Tenha certeza de que vocês estejam prontos. Prontos para lutar. Eu ainda não sei o que diabos está acontecendo nesse lugar abandonado por Deus. É, mas eu vim longe o suficiente. Eu vim de muito longe pra desistir agora. É... E eu vou até o fim nisso. Nós entendemos. Vamos todos. Vamos fazer isso. É o fim? Já será? Apenas lembre-se. É... A saída depende de Sachiko. Você deve encontrar uma maneira de passar por ela. De tocar seu coração. Tá. Aí, cara. Tem uma vela aqui. Já vou salvar, porque a vela ilumina meus caminhos nessa porra, véi. Vamo lá. Vamo pro fim, gente. Vamo acabar esse game agora, véi. É agora. O pior é que, tipo... Durante o jogo eu achei meio arrastado, assim. Mas esse final eu tô gostando, véi. Por incrível que pareça, eu tô gostando dessa parte final, assim, véi. Eita, porra. Ah! Cena do... Local do... Cena do assassinato. Há um corpo aparecendo preso no teto. É Yoshikazu Yanagi-hori. Ah, ele se enforcou, então, o filho do diretor. Tá. Vamos lá, gente. E é... Tudo vai acabar no local do assassinato. Irmãozão, minha cabeça dói. Yuka! Está muito escuro. A Sashiko está aqui? O que é isso? Ai, caralho. Ah, é o corpo ali, mano. Aquela é... Sashiko? Eu disse para vocês ficarem longe. Não venham mais perto. Não olhem para mim. Sashiko? Sashiko, por favor, ouça. Nós... Vão embora! Por favor, acreditem em mim. Nós não queremos te machucar. Vão embora agora. Eu vou matar vocês. Puta que pariu. Sashiko, não fode o pagode. Droga, nós não vamos conseguir passar. E a mina está aqui ainda, mano. O que ela está assistindo? Meu nome é Shogo Taguchi. Eu trabalho como cameraman do Koukibiki e sou assistente geral. Eu fiz reparado do chefe, mas eu pretendo fazer exatamente o que eu prometi que eu faria a ele. Eu vou continuar filmando até o final. Não importa o que aconteça. Eu não perderei um minuto de filmagem. Essas filmagens serão para validar minha existência. Não, não! O que diabos... Está vindo do andar de cima. É o banheiro das garotas? Quem está aí? Eu preciso ficar fora da divisão, né? Eu espero que eu consiga filmar isso. O que quer que seja. Por favor, não faça isso. Naomi! Naomi! Calma, não estou entendendo muito bem o que vai rolar nessa porra, velho. O que ele filmou ali? Eita, porra satisfeita. Meu corpo. Nós estamos paralisados. Eu não consigo me mover. Deus, todo mundo está bem? Meus ouvidos, meus ouvidos. Irmãozão, me salve. Yuka! Yuka! Deus, eu não consigo nem virar o meu corpo para olhar para ela. Porque todos nós estamos congelados assim. O que você está fazendo comigo? Mano, ela está matando a Yuka. Ah, pare, por favor. Yuka, o que está acontecendo? Mano, ela está matando a Yuka, velho. Sashiko, sua puta, deixa em paz. Moshida, termine com isso, rápido. Termine com o quê? De agradá-la, né? De fazer ela sentir remorso, no caso. Ah, ela apareceu. Apenas se apresse. Ok. Não, por favor, não faça isso. Tá, duas garotas. Calma, 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 calma. Ah, agora é o Taguchi que está falando. Duas garotas. Uma está em cima de um balde com as suas mãos presas nas suas costas e uma corda presa no seu pescoço. Não, não, por favor, Naomi, acorde. Naomi, Naomi! 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 Não, 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 não. Eu não sou a pessoa japonesa, velho. Que diabos eu acabei de ver? Ela estava possuída, mano, sei lá, velho. Me ajude, me salve. Não, 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 não. Ah, por isso que quando ele viu o rosto dela... Caralho, mano. Por isso que quando ele viu o rosto dela, ele saiu correndo, né? Sachiko, isso é seu. É parte do seu corpo que foi tirada de você. Abra seus olhos, por favor. Oferecer a língua da Sachiko? Tá. Agora, tem coisas que eu devo fazer para pegar o final bom. E essa é uma delas. Eu tenho que dar a língua da Sachiko e o gatinho de pelúcia, né? O gatinho... Como é que é empalhado, eu acho. Daí, eu acho que com isso eu faço o final bom. Não lembro se tem mais alguma coisa, mas conforme for rolando, acho que eu lembro, hein? Então, eu vou oferecer a língua. O caderno da Nahua eu não posso oferecer, senão eu vou pegar o final ruim. Mamãe, você prometeu. Sachiko branca, né? Porque a Sachiko bem, do bem? Sua mãe esteve sofrendo o mesmo que você sofreu. As coisas que você está fazendo não estão a deixando mais feliz também. Oferecer o gatinho de pelúcia? Sim, aí eu falei empalhado, mas não era empalhado. Oferecer a fita de mini-dv que a gente pegou, não lembro quando. Não. Não. Quem? Onde está minha mamãe? Onde eu estou? Eu posso me mover novamente. Isso significa que está funcionando? E a Sachiko está gritando. Ah, Naomi resistiu. Conseguiu? Todo mundo. Todo mundo não, né? Eles morreram, mãe. Vamos, todo mundo. Pegue seus pedaços da bonequinha. Tá. Tudo bem. Peguei. Tudo bem. Ok. Sachiko, ouça o nosso pedido, né? Nós queremos que você vá para... Não, nós queremos ir para casa. Isso é o que encantamento... O que o... Né? Os encantamentos realmente servem. Para representar o que a gente sente para as outras pessoas. É... Eles são como os micro... Micróbios, né? Microcosmos da alma, certo? Você e sua mãe, ambas sofreram... É... De sinos tão terríveis. Mas todos nós... Tudo o que nós queremos... É... Libertar vocês desse sofrimento. Shanti. Tá. Agora eu tenho que cantar, véi. Cantar não, né? Sachiko, nós te imploramos. Tá, calma. Um. É... É um para cada pessoa, um para a Sachiko, né? Então... Eu fui um. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Então eu tenho que fazer seis vezes. Foi um. Dois. Sachiko, nós imploramos. Três. Todo mundo tá falando. Quatro. Cinco. Seis. Agora não. Um para cada e um pela Sachiko, não era? Acho que era. Vamos lá. E aí? Vocês... Pessoal, Yuka, Naomi... Está tudo bem? Está tudo bem. Não é nada sério. Eu vou usar o meu lacinho para ajudar a parar o sangramento. Com sorte, isso deve servir. Hayumi. Hayumi. Obrigado. Yuka. Yuka. Nós conseguimos. Satoshi. Naomi. Eu estou tão feliz que você está bem. O que aconteceu com o Shinohara? Eu... Eu vou te dizer mais cedo, mais tarde. Ah, ok. Yuki. Yuki. Agora é a sua única chance de fugir. O véu entre o seu mundo e essa escola está mais fino do que nunca. O portão está aberto. Você precisa se apressar e sair do prédio antes que ele flash. Completar o ritual. Calma que eu vou salvar o jogo aqui. Só para não correr risco. Quando ele fechar, o Nexo vai voltar do jeito que era. E você perderá sua chance de sair. O quê? É, calma. O quê? Então o que vai acontecer com todos vocês? Parece que nós nos tornamos parte desses espaços. É, tirando o Nashiko, nenhum de nós pode ser salvo. Agora eu estou livre, mas não vai durar muito. Em breve eu vou continuar a dar forma a este lugar, do jeito que sempre foi. Não! Essa escola já começou a criar uma nova Sashiko. Por favor, vá. Saia do prédio enquanto você ainda pode. Puta que pariu. Vamos, vamos sair daqui. Caraca, agora eu tenho que sair daqui. Calma, eu vou salvar no 3 agora também. Aí, tá. Tem tempo? Tá, como é que eu saio? Tá. Foda-se, eu não lembro, mas vamos. Eu não... Tá. Caraca, eu não sei o que eu estou falando, mano. Mas vamos. Eu não entrei em nenhuma salinha, né, adjacente. Isso, sangue, perfeito. Estou no caminho. Eu espero... Em algum lugar na distância um sino tocou. É... Parece o tom de uma hora de um relógio antigo. Tá. Estou indo certo, né? Ah, e aqui será que eu morro? Caralho, eu morro, mano. Nossa, gente. Então, olha... Vai... Ih, cara. Eu vou salvar lá na porta, então. Tá. Tá, eu vou salvar lá na porta. Senão, eu vou ter que cortar. Porque eu não lembro, velho, como é que eu refaço a porra do caminho, mano. Nossa senhora, velho. Eu não lembro como é que eu refaço isso, velho. Eu lembro... Porra, uma vez olhando o espírito, eu decoro. Duas não, né, mano? Vamos lá. Calma. Estou descendo, descendo, descendo. Aí. Salvar no 4. Aí, vamos. É, já foi. É, minha gente. Eu acho que, ó... Falhou! Oh, minha piroca assada com um pouquinho de lagosta. Não sei que porra que eu falei, mano. Aí, foi! Tá piroca no cu, velho. Caralho, maluco. Ai, caralho, velho. Tô quase fiz, velho. Quase fiz, minha gente. Ah, mano. É pra comer meu cu, né, mano? Um pouquinho de farofa. Não é possível. Gente, eu vou cortar até eu conseguir passar isso, tá? Porque esse pá vai demorar umas 3 anos e 22 dias. Eu acho. É, vai. Aqui. 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 O sino toca de novo. Eita porra. Opa, passei! Passei. Foda-se. Foda-se. O sino tocou de novo e eu vou salvar no 5 dessa vez. Aí, vamos. Vamos. Puta que pariu. E agora, mano? Tá, não é aqui. Porque aqui tem, né, o segundo negócio. O negócio de... É isso aí, velho. Tá, eu acho que é pra cá, mano. Eu espero que seja pra cá. Ai, caralho. É pra cá, é pra cá. O sino trocou de novo, caralho. Tá, vamos. Vamos, 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 vamos. Caralho, aqui eu não lembro, hein, mano. Ai, aqui. 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 Caralho, não, mano. Não, velho. Caralho. Voltei tudo nessa porra, velho. Tá, eu acho que... Tá, eu acho que eu lembro agora. Tá, acho que agora... Ah, não! Não trava, filha da puta. Aqui vai ser a mesma coisa, viu, gente? Eu vou tentar. E qualquer coisa eu recomeço, velho. Caralho, mano. Esses labirintos assim tá foda, hein, mano. É aqui, é aqui. Aí. Aí, ó. É aqui. Tá. Tá. Opa. Aqui. Aqui. Aqui de novo. Isso, isso. Vamos, molecada, velho. Tamo lá, mano. E agora é aqui? Ih, cara. Agora eu não lembro, mano. Ih, caralho. Eu não lembro, gente. Saí? Era pra eu sair da escola? Não, não é aqui, né? Acho que não é aqui. Ah, é aqui. Caralho. É isso aí. Vamos. E aí, filha da puta? Vai. Não é pra sair aqui, não? Cara, eu jurava que era pra sair aqui, velho. Tá, então não é por aqui, não. Caralho, mano. É por aqui, então. Tá. Como é que eu saio dessa escola, velho? Pra baixo? Como sai dessa porra, dessa escola, mano? Vai, sino. Tá, eu não li o que escreveu. Falou que tocou seis vezes e piroca azul no cu. Ai, meu Deus do céu, minha gente. Eu não sei como é que eu saio. Acho que eu vou ter que carregar o jogo de novo, velho. Até eu descobrir qual saída eu devo pegar. Se bem que só tem uma saída. Eu que não sei onde é mesmo, né? Tá, se vai pra cá. Nunca lugar. Porque eu não vim ainda. Vamos, caralho! Corre, filha da puta! Tocou sete vezes. A escola... O dia escolar agora acabou. Todos os estudantes do prédio talvez nunca voltem para casa. Tudo ficou escuro. Nós perdemos nossa chance? Não. Meus amigos. Yuki! Bem-vindos à Heavenly Host. É, a gente ficou preso aqui pra sempre. É, foi um erro técnico, gente. Eu vou... Né? Tentar de novo. Aí, tamo aqui fora de novo. Quarto. Quarto. Sino. Pequenino. Sino de fudeu. Já nasceu. Alan menino. Vai tomar no cu. Me fudi, mano. Tá, vamos. Se tocar sete, fode tudo, né? Tá, era pra cá que eu tava vindo, que não deu tempo. Tá, agora eu desço, porque não dá pra ir pro outro lado. Ai, caralho. Tem uns buracos dos irmãos aqui. Foda-se os buracos. Ai, caralho. Ah, Licksine é ali. Vai pro outro prédio. Ai, caralho. Onde você vai, filha da puta? Por que você subiu, mano? E aí? Nós conseguimos. Tudo o que nós temos que fazer agora, É, pular essa ceia que nós estaremos livres pra ir pra casa. Vamos. Tudo bem. Ok. Por favor, funcione. Por favor, funcione. Por favor, funcione. Funcionou? 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 em casa. Deixa eu salvar o jogo uma última vez. Só pra dar aquela confirmada. Aí. Pãozão! Yuka! Nós realmente conseguimos. Yuki, obrigado. Muito obrigado. Caralho, gente. Fugimos. Então, os cinco de nós que sobreviveram a tudo isso, conseguimos retornar à escola de Kirasaki e Saraje para o mundo real. Para o nosso próprio tempo, né? Nossa época, no caso. Por um tempo, nós estávamos todos felizes de estarmos em casa e de estarmos vivos. Nós estávamos muito felizes. Mas não demorou muito até que a realidade terrível do que aconteceu tirou o sorriso dos nossos rostos. Senhor Yui, Shinohara, Morishige e Suzumoto. Eles não estavam conosco mais. Bem, tenha cuidado para voltar para casa, ok? Eu terei. Adeus. Até mais tarde. Espere, antes de vocês todos irem. Não. Não fiquem em casa amanhã. Venham para a escola, por favor. Ok. Caralho, eu não ia para a escola e nunca mais, mano. Eu não pensei que eu fosse conseguir dormir naquela noite depois de tudo que eu... de todas as coisas que eu ouvi. Mas eu acabei dormindo como uma pedra. Na manhã seguinte, foi com, né, com pesar no coração e todos nós fomos para a escola e não encontramos o senhor Yui e os outros. E mesmo assim, o destino ainda tinha mais um... uma virada, né, horrível para nós. O que que... O que que virada horrível, mano? O que que pegou? Shinohara? Morishige? Eu deveria saber do que você está falando? Nosso representante de classe... O nome do nosso representante... Our Homeroom... Eu não entendi o que ele quis dizer. Não sei o que. O nome do nosso... Alguém é Matsudo. Você ainda está dormindo ou algo assim? Eu não sei o que que é TA, né, uma abreviação de alguma coisa. Ah, um estudante de transferência? Nós vamos ter alguém novo? Ih, caralho... Hã? É como... Ah, é como... Que aquelas quatro pessoas que morreram naquela escola nunca tiveram existido para começar. Nunca tivessem existido, né? Não, isso não está certo. Como ninguém pode se lembrar deles? Todo tempo que a gente passou com o Seiko e os outros... Eu tenho que aceitar que nada disso realmente aconteceu? Senhor Yui, Suzumoto, Morishiki e Shinohara! Você está me dizendo que eles apenas resistem as nossas memórias agora? Isso é muito cruel! Ainda absorvendo inúmeras almas e ingerindo os pensamentos de garotos e garotas inocentes. A escola de Heaven e Host fica firme com uma nova Sachiko no seu núcleo. Há aqueles poucos que sobreviveram. Aqueles que perderam suas vidas e aqueles que conseguiram superar as maldições escuras que há lá, né? Que tem lá. E entre eles há os espíritos daqueles que foram enganados, né? Que foram causados dor inimagináveis e uma busca incansante pela sua... da sua tristeza para um lugar para se chamar de casa. Capítulo 5 FIM! Ah! Eu morri, velho! Caralho! Acabou? Acabou? Cadê? Crédito! Crédito! Sobe aí, mano! Sobe os créditos aí para o tio aqui, mano! Sobe os créditos para os irmãos! Não? Ah, tá! Não tem crédito ainda, mano! Me desculpe por chamar você assim aqui assim, Satoshi. Ah, não tem problema. O que está pegando? Ah, alguma coisa que eu quero que você veja. Ela levanta as tetas. Não! Para! Aqui! Hã? Isso não é... Isso não é aquela mensagem de texto que não foi enviada de Shinoahara que eu te mostrei? Sim. Eu... Eu preciso te contar uma coisa. Então, foi você? Sei que eu não conseguia se mover, mas ao invés de salvar a vida dela, eu coloquei uma coisa, né? Uma corda no seu pescoço. Você não se lembra de nada disso? É, mano. Não foi culpa dela, né? Quando eu vi aquela cena acontecer, minha mente apenas se fechou, né? Eu não conseguia pensar e uma névoa negra começou a se formar por mim. Eu estava... Eu estava escapando, né? Escapulindo. E eu não me importava também. Nada importava pra mim, mas eu apenas gostaria de morrer. Ela viu tudo. Seiko! 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 Eu! Eu! Deus, não! Ai, a névoa negra saiu dela, né? Sei que eu gostaria que eu pudesse nunca ter feito isso, né? Ela está se arrependendo e aquela coisa que fez ela fazer está indo embora. Olha lá, está saindo dela. Legal. A escuridão começou a sair de cada buraquinho meu. Eita, porra! Meu corpo estava completamente negro. É... Eu estava perto de perder a consciência, então... Essa... Aquela mensagem de texto por que eu estou recebendo agora? Olha só. Não importa. Eu não quero mais viver. Viver assim é muito... É muito... É muito ruim, né? É muito terrível. Dá muita... Causa muita dor. Eu tenho certeza que a Seiko morreu me odiando. Não há nada que eu possa viver, né? Não quero mais viver. Ela mandou outra mensagem? É a mesma mensagem? Seiko, você está tentando me dizer alguma coisa? De novo? Ela deve estar me spamando, né? Mandando a mesma mensagem várias vezes. Ela provavelmente está furiosa. Não tem como ela não estar brava comigo. Nós tivemos uma briga tão grande. De novo. Ela não pode possivelmente me perdoar. Especialmente não depois do que eu fiz com ela. Seiko, não há desculpa pelas minhas ações. Você. Você deve me odiar, certo? Você tem que me odiar. Você tem que ter algum ressentimento, né? contra mim. De Seiko. Assunto sem ressentimentos. Vixe! Seiko. Sem ressentimentos. Eu sinto muito. Então a Seiko perdoou ela. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Caralho, que triste, mano. Tô ficando triste agora, velho. Caralho. Eu te amo, Seiko. Eu te amo. Ai, meu Deus. Que fofo, mano. Eu sinto muito. Ei, Seiko. Seiko, ela... Ela realmente existiu. Não existiu? Ela realmente passou todo aquele tempo com nós, certo? Sim, né? Ela era real, Naomi. Senhor, Yui. E os outros também. Eu não posso aguentar o pensamento de que eu nunca verei eles novamente. Apenas uma última vez. Eu apenas quero conversar com o Seiko uma última vez. Eu sei o que você quer. Caralho, esse final foi muito triste, cara. Essa parte. Você imagina, né? Imagina, tipo... As pessoas... Ai! Que fofo, mano. Caralho, eu vou chorar, mano. Cara, deu muita tristeza esse final, sério. Eu não gostei, não, mano. Fim. Caralho, eu não gostei, mano. Eu tô muito triste, velho. Imagina se você... Caralho, acabamos, mano. Imagina se as pessoas que você conhece, assim, né? Seus amigos, sei lá. Seus melhores amigos. As pessoas que você mais gosta. De um dia pro outro, eles, tipo... Foi como se eles não existissem. Você lembrasse de tudo, mas ninguém mais lembrasse. Imagina que terrível, velho. Caralho, eu dei vontade de chorar, mano. Que foda. Bom, gente. Finalmente! Chegamos ao fim de Corpse Party. Eu tava querendo terminar logo, porque a série se alongou muito, mas nesse final, assim, nessa última hora que eu gravei, eu não queria que terminasse. É estranho, né? Eu não sei por quê, velho. Foi tão bom essa parte final, esse último capítulo. Foi bom demais que eu não queria que terminasse, velho. Mas os outros, eu achei que se arrastou muito. Mas o jogo foi bacana. A história foi muito boa. Eu pretendo assistir o anime agora, só pra, né, ver o que é diferente do jogo. Mas eu quero assistir. E... Foi isso, gente! Apesar da série ter sido muito longa, muita gente, né, falar que não assiste, que não gosta. Eu mesmo ter falado que tava sendo cansativo pra mim. Foi cansativo. Porque, porra, ficar traduzindo o jogo inteiro, assim, de quantos episódios? Mais de 30, velho. De meia hora. Cansa. Cansa pra caramba. Mas, independente disso, o feedback da série de vocês, de quem, pelo menos, de quem acompanhou, foi muito bom. E isso que me motivou, né, também a continuar com a série. Porque, mesmo de muita gente não assistindo, todos os vídeos tiveram mais de 2 mil likes. Todos, 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 mais de 2 mil, 2.500 likes. E, pra uma série que, assim, que não é todo mundo que quer, pra mim é bastante coisa. E, se não fossem vocês, provavelmente eu teria abandonado a série. Então, a quem assistiu, muito obrigado mesmo por dar esse apoio pra série. Porque, senão, eu não teria terminado, porque, lá, entre o episódio 3 e o episódio 4, já, ó, foi bem arrastando, foi bem, bem difícil pra mim, pra ser sincero. Tá? É, tanto que vocês podem perceber isso, na, quando eu ia traduzir, é, às vezes eu traduzi errado, não conseguia traduzir, é porque tava me cansando isso. Tanto que no episódio 5, vocês viram que eu traduzi tudo perfeito, assim, tipo, de boa. Então, muito obrigado a todos mesmo, gente, porque vocês me, me apoiaram aí pra terminar essa série, que eu queria terminar, porque muita gente pediu, tá? É, mas, foi uma série bem longa, cansativa, semana que vem, eu não sei se sábado e domingo vai ter vídeo, eu acho que eu vou dar uma folguinha, né, só esse, só esse sábado e domingo, tá? Porque, foi cansativo, e daí no próximo já volta alguma outra coisa 2D, vamos ver o que que rola. Então, foi bem bacana, eu gostei muito da história do jogo, gostei muito mesmo, é, mas como eu já disse 500 vezes, só achei que alongou muito, mas, dá pra entender, se eu fosse jogar sem ser gravando, eu não ia achar isso, provavelmente, né, ia ser diferente, mas foi muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam, queria agradecer também a todo mundo que me ajudou, durante o jogo, que me falou que eu tinha que fazer e tal, né, porque tinha algumas horas que eu não sabia, e também teve as horas que eu falei, que eu, eu mesmo falei, que eu fui olhar pra ver, como pegar o final bom e tal, né, que, senão, eu não ia conseguir terminar o final certinho, né, até porque é um jogo meio dificinho. Então, é isso, gente, chegamos finalmente ao fim de Corpse Party, eu não sei se foi a série mais longa do canal, quantos episódios foram? Isso que eu cortei os dois últimos bastante tempo, né, mas, mas foi bastante, bem longa, então, eu espero que todos tenham gostado, esse último capítulo foi muito bom, então, eu acho que terminou, pelo menos, com, de um jeito bom, porque eu gostei do último capítulo, espero que todos tenham gostado, a quem não gostou, me desculpe, mas, eu tava vindo jogar, a série teve um feedback bom, e tinha muita gente curtindo, então, vamos que vamos, e eu não me arrependi de terminar o jogo, gostei bastante, foi espetacular mesmo, gostei muito do final, principalmente, então, é isso, gente, já falei, espero que tenham gostado 20 vezes, mas eu falo mais uma, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, ou na próxima série 2D, até lá, um abraço, falou!